Moradores do Recanto do Bosque estão indignados com a falta de iluminação e esgoto no bairro. Eles relatam preocupação com a segurança e também com a saúde pública. A falta de iluminação no setor Recanto do Bosque tem causado indignação nos moradores da região. A nossa rua está muito perigosa, como ele falou, o setor todo, porque muitos adolescentes, muitos jovens estudam à noite. E como chega numa rua dessa perigosa? Nós que viemos da igreja, chegamos por volta de nove, nove e meia, está escuro, a gente fica preocupado por ser mulher, homem também. Nós temos várias ruas, além dessa aqui, escuras. Nós temos o Parque do Brisas da Mata, logo aqui na nossa esquerda, que tem mais ou menos 50 portes, com as lâmpadas todas queimadas. Agora é mais ou menos umas 19 horas. Se você quiser fazer uma caminhada, praticar sua atividade física, você não consegue, porque lá está totalmente escuro. Aqui nesta rua, a má iluminação dos postes é motivo de preocupação. Já que as luzes não são constantes, ficam acendendo e apagando toda hora, deixando a região escura e perigosa. Além da falta de iluminação, os moradores têm sofrido também com a falta de esgoto, que faz com que a água escorra pelos cantos da rua e o mau cheiro se espalhe pela região. A falta de esgoto também traz preocupação aos moradores por conta da água parada. Por eu trabalhar na confeitaria, eu junto muito lixo, fica muito tempo na minha porta, o que não é nem bom para mim. O esgoto, eu falo esgoto porque não tem. A água corre o tempo todo, muito buraco, muita água parada. Essa água parada fede muito se você passa o pneu do carro aqui dentro, você sente o mau cheiro. Para os moradores, os problemas são muitos. E a falta de atenção com o bairro tem deixado a região numa situação muito complicada. A falta de esgoto, falta de esgoto, a iluminação, que nós não estamos tendo iluminação. Aqui você passa... Os postes não estão funcionando. Não estão funcionando, aqui a gente passa, aqui a noite você fica com medo, porque é escuro, os ladrões já estão aí atacando e aí a gente fica sem ter como sair de casa. Quem não tem carro, não tem como sair de casa. Toda a nossa região aqui do Recando Bosque, da Brisa da Mata, está muito abandonada pelas nossas autoridades aqui de Goiânia. Então a gente pede aí que vocês tenham mais atenção, troque a iluminação, cuide mais dessa região, porque igual a gente falou, é uma região muito grande e muito mal cuidada. Em nota, a CEINFRA informou que vai mandar uma equipe de manutenção para a rua RB5 até a segunda-feira, dia 10 de junho. A Saneágua informou também que está providenciando licitação para a implantação de todo o serviço de obras que for necessário onde falta o benefício.